Música Goiânia tem mais de mil vagas de emprego disponíveis nesta semana. Tem oportunidade para atendente de telemarketing, repositor de mercadorias, operador de caixa, balconista de farmácia, entre outras. Os interessados devem procurar a sede do Cine Goiânia, que fica ali na Rua 1, no centro. Não pode esquecer de levar os documentos pessoais, comprovante de endereço atualizado e carteira de trabalho física ou digital. E o SESI e o Senai oferecem de graça cursos para quem quer se capacitar. As oportunidades são para Goiânia e outras cidades do interior. Em Anápolis e Goiânia, por exemplo, tem curso de modelista, desenho arquitetônico, ajudante de açougueiro, entre outros. A relação completa de cursos está disponível no site senaigoiás.com.br barra EAD Cursos. Estão abertas as inscrições para participar do processo seletivo de estagiários do governo de Goiás. Os aprovados vão trabalhar quatro horas por dia para receber uma bolsa de estágio de mil reais mais cem reais de vale. Se interessou? Acesse então o site seleção.gó.gov.br para saber todas as informações e realizar a inscrição. Tem 150 vagas disponíveis para agente de call center da Tato. As inscrições vão até o dia 16 de junho e o salário é de mil trezentos e vinte reais. Para se candidatar, basta acessar o site que aparece na tela. Mais informações também pelo WhatsApp. Anota o número aí, 62-3244-2110. E tem 115 vagas abertas para as novas lojas do Hiper Moreira, no setor oeste e Jardim Goiás, aqui em Goiânia. Tem oportunidade para repositor, operador de caixa, auxiliar de padaria, entre outros. Os interessados precisam enviar o currículo para recrutamento, arroba moreira.com.br ou pelo WhatsApp, 62-9-9416-5681. E tem mais para você, tá? O IEL está com quase 800 vagas de estágio disponíveis. Tem oportunidade para estudantes dos cursos de administração, ciências contábeis, pedagogia, direito e engenharia civil. Para mais informações, é só ligar nesse telefone que aparece aí na tela, 62-3216-0300. Oportunidade é o que não falta para você, basta correr atrás.